o meu deus aqui por que tá falando em mim e aí galera beleza começando aqui mais um vídeo no meu canal e rapaziada se liga onde que nós tá mano a gente gosta né de gravar os vídeos de som aqui da saveiro hoje é dia né da playlist dos inscritos vocês mandou lá no meu Instagram para quem me segue tá ligado que eu deixei lá a caixinha de pergunta né para vocês mandar as músicas né que vocês quer ouvir aqui no som da saveira então selecionei a que vocês mais me mandou mano pensa no as músicas top e aí amor e aí já preparou aí já aí tem um monte de música aqui que vocês mandou né não vou colocar todas porque rapaziada tem muita música lá mesmo então muito obrigado mesmo de coração todo mundo que tirou um tempo e deixou a sua música lá vai ter mais mais playlist né então mano me segue no Instagram para quem não me segue para ficar ligado nesses vídeos top aqui do canal então é isso aí rapaziada vamos colocar aqui as músicas acho que tem o que umas 13 umas 15 músicas que vocês mandou sem mais enrolação vão pôr o som para estralar porque hoje vai chover chover fio hein tava chovendo até agora pouco né agora que parou de chover eu falei vamos lá gravar esse vídeo né porque tava com saudade tava com saudade gravar uma playlist faz tempo hein mas não grava é acho que faz um tempinho então acho que essa é a última do ano né mas tá acabando já é o meio já tá acabando então essa é a última playlist aqui do ano então é isso aí rapaziada vamos lá vamos para a primeira música um brinde para nós esse aqui é do Hungria e MC Leap um brinde para nós que trabalhou muito esse ano o que eu comprei eles vão duvidar o que eu comprei eles vão duvidar sofrimento para nós foi escola todo o erro virou disciplina mas entrava no jogo de sola taxa d'água para nós foi piscina mas é que a vida tem dessas mirabolância hoje nós troca de robô rapaziada vamos para a segunda música então ó os mandrake curte a vida se voar de cedo a calça é desfala e dá pela piscina vou trapilão hoje o maloqueiro curte a vida eu vou morar na zona sul Vamos para a terceira música aqui agora Amor ou Litrão Essa aqui foi pedida Só se danse de bebê Você tem duas opções Amor é o Litrão Você tá perdendo essa É, mas tava errado Se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o irmão Ela não tira o copo E aí, qual vai ser? A bala do meu testo é Ou é, ou é, ou é, já vai Vamos para a quarta música agora A quarta é É só botada MC Levin, Caveirinha Vamos para a quinta música então A quinta é Alô Ambev Funk Esse aqui é do Lucas Beach É, ou é, ou é Eu já tava bebendo, cê é um carimbo que louco no tempo A boca dele, toda a vida do seu roninho A gente vê, eu amei a borrera, eu tô lendo A gente vê, cê é uma lei, toda a vida do seu roninho Essa foi a quinta música, vamos pra sexta, qual que é amor? Ilusão Tem um monte de cantor Tem um monte de cantor isso daqui, então vamos lá Enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão foi a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Então fique bem ciente, que os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente, só preju para os seus parentes E a dona Maria é crente E eu vou passar a visão para os meus Espero que o povo pare e peste, controle o caos do lugar Que um barco sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca E leva daquele parceiro que era a tacatina, cara e vaína Sempre avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadina É que rolou e a brisa bacanamente injuriada É que a nota que rolou, ele tava na hora errada com a bagueada Essa foi a sexta música Vamos para a sétima Qual que é a sétima? Gigante Do Cauê Eu não lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projeita legal Parece até que eu sou louco, não Mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho, fé E eles tão querendo me encolher Mas tu se lembra como era antes? Eu não tocava no teu falante Tudo lembro do começo, mano, nem parece não Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projeita legal E só quem veio de lá sabe do que eu passei Todos os dias que chorei Aquele show vazio que eu me frustrei Olhei pro céu e florei Foi aí que clareou Cinco anos desse corre louco Até que alguém apostou Solta o beat, aperta o rec Que agora vou mostrar quem sou Vamos pra oitava música E, mano, olha aqui Cê é louco, véi Vai carregar a nós Vai cantar atrás de nós Meu amigo Eu não sei o que, bebê Fazer o que se eu tenho mesmo Com o pai do cartão Eu já descobri que não tem as saídinhas Mensagem de volta ao celular Que não sai da mão Fala comigo, bebê Senão eu vou ligar Ligar da minha TV Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar Ligar da minha TV Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar da minha TV Fala comigo, bebê Rapaziada, olha o tanto. O que é isso aqui? Aleluia? O que é isso? Meu Deus, olha aqui. Por que está saindo em mim? Porque só tem nós aqui. Sai correndo. Rapaziada. Mano, está difícil gravar, olha aqui. Meu Deus do céu. Fomos atacados. Você é louco, olha aqui. Não está tendo como gravar. Vamos para a nona música rápido, porque eu pensei que ia vir chuva, mas olha o que veio. Aleluia, velho. A nona música é Noite Fria. E quantos planos, irmão? Quantas escolhas, irmão? Faltam as viagens. Eu jogo isso aonde me diz o que é que eu vou fazer. Melhor parar de emoção. Você só me ensinou a te querer. Eu tive que aprender a esquecer. Agora o que eu quero é viver. Liga os parceiros pra endoidar. Tudo nessa vida é má. Agora o que eu quero é viver. Liga os parceiros pra endoidar. Você só me ensinou a te querer. Eu tive que aprender a te esquecer. Eu tive que aprender a viver. E aí que aprendi a mudar. Tanto foi que eu aprendi que não adianta mudar com quem não aprende a amar. Agora o que eu quero é viver. Liga os parceiros pra endoidar. Essa música aqui toca bem, hein? Mano, olha aqui, rapaziada. Você é louco, velho. Olha o tanto de aleluia atrás de mim. O que é isso, amor? Será que é sorte? Meu Deus do céu. Não, olha aqui. Fui atacado. Tem um monte aí atrás? Tinha aí atrás? Meu Deus. Você é louco. Vamos pra décima música, então. Vamos pra décima música, mano. Porque estamos sendo atacados. A décima música é Vim da Favela. Aprendi com ela. Se eu tô dentro dela, eu nunca vou estar sozinha. Se eu tô pelas e ela pisa no mesmo mar de ela. Tô no Polo Norte, nega. Conde ele é e puro. No caso da Bahia, fui cantar no centro frio. Vete descalço. Sonho é a família dentro de uma mansão. Vim da Favela, gente. Dentro do carrão. Se eu fico é satisfazão. Vamos pra décima primeira música. É, parece que esse foi embora, mano. Nossa, graças a Deus. Meu Deus do céu. O Mainai foi? Ah, não. O perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool poro. Opa, Rita, que o preto não me deixe. 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 Bom, galera, vamos pra última música, então. Qual que é, amor? O Mainai é os Relíquios 2.0. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Bom, rapaziada, então o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham curtido bastante, né? Tivemos esse imprevisto, mano, dessas aleluia aqui. Não sei como que fala, mas eu acho que é aleluia, né? É aleluia que fala? Eu falo. Meu amigo tinha o quê? Um cem? Mais. Tinha mais de cem, né? Pegou tudo nessa camisa. Véio, tava tudo em mim, mano. Mas agora deu uma amenizada, né? Se foi embora, ó. Tem só um pouco, mas na hora que eu tava gravando, eu vou te falar, fi. Tinha um monte aqui, rapaziada. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, né? Esse videozão, se vocês curtiu, deixa muito seu like. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sino de notificação pra não tá perdendo nenhum videozão. Rapaziada, sobre os cortes da música, infelizmente, tem que fazer. Porque não é sobre monetização. Infelizmente, o YouTube, mano, bloqueia o vídeo. E vocês não dá pra assistir. Então, por isso que tem esses cortes na música aí. Fica meio chato, né? Mas a gente tenta fazer o melhor aqui pra vocês. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.